A eleição do pastor Marco Feliciano para a presidência de comissão de direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados foi o assunto que mais esquentou a política nesta semana. Feliciano é evangélico, membro da Assembleia de Deus e já deu declarações no Twitter consideradas homofóbicas e racistas. A eleição do deputado provocou uma forte reação de grupos de direitos humanos e de entidades defensoras das minorias. Além disso, deixou partidos políticos como o PT e o PSB constrangidos. Feliciano só conseguiu chegar ao posto porque todos os grandes partidos da Câmara, incluindo o PT, o PSDB e o PMDB, consentiram. O PT, que surgiu identificado com os movimentos populares e sociais, sempre comandou a comissão, ou quase sempre. Nesse ano, porém, abriu mão do cargo porque tinha outras pretensões, como ocupar a Comissão de Relações Exteriores. PMDB e PSDB permitiram que representantes da bancada evangélica fossem indicados para a Comissão de Direitos Humanos. Com maioria, esses deputados, então, elegeram Feliciano, ignorando a forte reação dos grupos ligados às minorias. Os aliados do pastor dizem que há intolerância religiosa em relação às críticas e negam que ele vá prejudicar as minorias. Mas o fato é que são exatamente essas posições religiosas do pastor Feliciano que, aparentemente, o impedem de enxergar como iguais todos os seres humanos. Ele considera, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo uma aberração, pois o casamento, diz, só pode ocorrer entre homens e mulheres. Ou seja, não aceita o livre-arbítrio do ser humano para fazer suas próprias escolhas. É evidente que as posições religiosas do pastor e o controle da bancada evangélica vão pautar as discussões da Comissão de Direitos Humanos e criar um obstáculo quase intransponível para que projetos de interesses dessas minorias sejam aprovados. Podem até ser votados, mas certamente serão derrotados. Esse episódio deve ter implicações no PT. Os movimentos sociais vão sentir na pele o resultado desse acordão patrocinado também pelo partido. Os petistas terão que responder no futuro até que ponto o pragmatismo político em nome da governabilidade pode passar a ameaçar as ambições eleitorais. Na Câmara, o governo Dilma precisa conquistar a maioria dos 513 parlamentares. Mas lá fora, nas urnas, são 140 milhões de eleitores. E aí E aí